A Agro é um dos grandes eventos da cidade de Braga, que tem atravessado gerações e gerações com esta proximidade e esta ponte que faz entre a nossa dimensão urbana e o mundo rural, que tem uma presença ainda fundamental, quer enquanto atividade económica, quer em diversas manifestações, como é o contacto com os animais, que aqui assim também é propiciado. E esta edição em particular acho que vai ser uma edição que será seguramente um sucesso por muitas razões, porque temos uma oferta reforçada, temos novas soluções e novas iniciativas que estão aqui assim acopladas, como é o caso do picadeiro de que dispomos este ano, temos os certames também e a componente concursal dos animais que é sempre um grande fator de atração, temos uma oferta gastronómica muito qualificada que se tem associado também à Agro nestas edições e depois uma questão que é fundamental, que é o bom tempo a ajudar para atrair seguramente, como hoje acontece, muitas crianças das várias escolas do Conselho, mas seguramente até ao fim de semana, muitas famílias, muitos visitantes de Braga e de fora dela. . .